Sábado, 14 de maio de 2022, o Liverpool é campeão da Supercopa da Inglaterra. O título em questão não era dos Reds desde 2006, quando eles derrotaram o West Ham United por 3 a 1 nos pênaltis. Dessa vez, a vítima foi o Chelsea, que perdeu por 6 a 5 nas penalidades no Emberlin, após um 0x0 que persistiu por todo o tempo regulamentar e dois tempos de prorrogação. Com uma defesa decisiva do Alisson e o Timiskas convertendo a sétima cobrança, o troféu da FA Cup se tornou o sexto título conquistado por Jurgen Klopp em 7 anos como técnico do Liverpool. Vem com um outro, vcão agra, vcão agra, vcão agra... Luciam Guenso Car, Tchau, gente.